Fala galera do meu canal Gui Pesca Inclacável, estamos na área Vou fazer uma invenção hoje aqui, gente, é um chuveirinho Com o que? Usando uma tampinha de refrigerante É até da Fanta, ó Eu tô fazendo publicidade pra Fanta Quero o meu dinheiro também, viu? Com publicidade, viu? Pessoal da Fanta Olha, eu tô usando suas tampinhas Vou fazer um chuveirinho aqui e eu vou usar isso aqui, ó Tem uma ponta Opa, tô indicando pro lugar errado Tem a ponta aqui, ó Que eu vou fazer o furo Na tampinha aqui, vou fazer Eu vou escolher Um lugar bem mais Eu vou escolher mais acima Porque vai que eu pego um peixe Um pial de 3kg Aí eu Eu me ferro, né? Se há um negócio Furo Então Vamos aqui, ó Aí, ó Fiz o primeiro furo Chegar lá perto da câmera Tô fazendo o segundo furo Olha aí Beleza, pessoal? E agora Eu vou fazer Os outros dois Deixa eu dividir o meio aqui certinho Achei aqui o lugar Tô fazendo mais outro É o terceiro E Vou fazer O quarto furo Eu vou errar daqui o negócio Quase um Furei, meu Deus Então E Pronto Tá com quatro furo Vou mostrar Vou mostrar pra vocês Pra vocês Verem Como fazer Beleza? Agora eu vou dar uma pausazinha Porque eu fiz os furos Agora vem a parte da linha Eu tenho que pegar ali Na minha mochila primeiro Beleza? Só um minutinho Já volto Olha só, pessoal Voltando ao vídeo Eu vou usar Três anzol Assim Deixa eu mostrar pra vocês Quatro anzol Olha Veja que tem Um unha de gato Dois maiorzinho Que é pra beré Ou tilápia E um maiorzinho Que é pra tilápia Também que serve Só que Como eu tô usando Esses três maiores Esses três maiores Serve pra pegar os piaus Com dendê Eu colocar no dendê Só que eu vou usar Um unha de gato também Que Às vezes A gente não consegue No grande O pequeno Pega o pial Eu já peguei Pial grande Com esse unha de gato Então vou usar Um dedo também Beleza? Então agora eu vou Por Os pedaços De linha Então Eu vou colocar Aqui as linhas Primeiro Depois eu mostro Pra vocês Tá bom? Beleza? Guarde aí Mais um pouquinho Voltando aqui Pessoal Vou mostrar Vocês Colocando Esse aqui Esse é o maior Então Deixa eu ver Se eu enxergo Direito aqui Também consegui Colocar Consegui Gente Eu gosto De usar Nossa Beleza? Então eu vou mostrar A vocês Esse nó Tem gente Que gosta De outros tipos De nó Mas eu prefiro Esse Porque Eu tenho certeza Que tá bem Firme E acolhado Que o nó Não vai Desamar Por que? Porque eu já Tô acostumado A pegar Até bagre Africano Com Anzolzinho Menor Que esse Eu já peguei Quatro bagre Africano Desse tamanho Assim Mais ou menos Com unha De gato Gente Só que Com esse nó Aqui Que eu tô falando Que o bagre Africano Ele bate Muito na água Quando você Ferra ele Ainda mais Agora Que o rio Tá cheio É época Que eles Vêm pra beirada Do rio Então É o período De se Pegar eles Só que Eu não Tô querendo Muito pegar Balea Africano Eu quero Não pegar Os pichos Eu quero Pegar Balea Africano Que eu Pegar O bitemão O verão Um grande De um metro E meio Por aí Um metro Aí sim Eu quero Pegar Ver se eu Pego Com essa Enchante Só que No tempo Aqui Tá difícil Tá chovendo Direto Então Tá pronto O nó Aqui Beleza Agora Eu vou Dar uma parada Aqui Que eu vou Colocar Na Aquela tampinha Que eu mostrei Pra vocês Só um minuto Gente Vou mostrar A vocês Colocando O último Eu já tô Aqui Com os três Colocados Ó Seis E Que estão Aqui Juntinho Esse Cacime Como é Chuveirinho Entender Aí Agora O que Eu vou Colocar Aqui O Quarto Mostrando A vocês Como eu Vou Fazer O quarto Eu vou Colocar Cadê a Ponta Tô Sem Óculos Gente Aí Não Enxergo Direito Tô Sem Óculos É Uma Verdadeira Bagagem Eu tô Passando A linha Por dentro Duas Vezes Da Tambina No No Durado Que eu Fiz Deixa eu Ver Agora A medida Se tá No mesmo Tamanho Não Tenho que Regular O tamanho Com No outro Agora Assim Tá Na Mesma E Agora É Só A Gente Pegar E Dar O No Já Coloquei Com a Ponta Da Linha Vou Ruxar Um Pouquinho Mais Pouca Coisa Aqui Aqui Só Acabando De Dar Os No Tô Mostrando A Vocês O Vídeo Completo Fazendo Como Que eu Tô Fazendo A Tampinha Eu Vou Fazer Mais Alguns Foros Que É Pra Água Entrar Eu Vou Colocar Um Peso Ainda Gente Nisso Tem Mais Essa Ainda Tem Um Peso Só Que O Peso Vai Ficar Por Parte Da Então Não Vai Ter Problema Nenho Quando Eu Arremessar Com Molinete Vai Tá Bem Firme Não Vai Ter Problema Nenho E Eu Espero Fazer Uma Ótima Pescaria Deseja A Ideia Desse Coisa Aqui É De Eu Não Só Pescar Usar Pra Piar Mas Usar Também Pra Pegar É Lambari Com Bolo De Trigo Você Põe Trigo E Usa Floco De Mil Os Lambari Vem Aí Você Enrola Todos Os Anzóis No Bolo De Mar E Deixa Lá Na Água Espera Aí Depois Só Você Puxa Que Eles Vão Tá Segura Usa Lambari Aí Você Pode Usar As Outras Pontas De Linha Que Tem Aqui Igual Estou Deixando Estou Deixando Nessas Pontas De Linha Eu Posso Tirar Esse Recesso Entendeu Os Anzóis Os Quatro Mas Eu Não Vou Tirar Porque Se Eu For Usar Bolo De Massa Para Poder Fazer Eu Coloco Mais Anzóis Aqui E Eu Ponho Os Anzóis De Unha De Gata E Coloco Bolo De Milho Feito Coloco Nesses Anzóis Deixo Lá Na Água Lá E Usa Lambari Você Ferra Sozinho Acabou Ferrando Sozinho Do que Eu Só Vou Tirar E Feche Feche Aí Esse Aqui Eu Vou Tirar Fora E Gente Tá Pronto Beleza Espero Que Vocês Curtam Tenham Gostado Do Vídeo E Fomos Aí Meu Chuveirinho Com Coisa De Refigerante Beleza